Fala aí galera, aqui que tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Zuraco Battle Dessa vez pessoal, pra comentar aí sobre os X-Tremes Awakens da celebração do Dia do Sayajin Então como a gente tinha visto lá pela V-Jump, né, já tínhamos adiantado Seriam 9 X-Tremes Awakens nessa celebração Alguns também já tinham sido revelados, né, o Bills e o Ys, né, o Card LR Vestibuma e também um dos Goku God, né, o STR no caso Mas a gente ficou imaginando que os outros também teriam, né, e ficasse nessa vibe, obviamente, da Batalha dos Deuses, né, desse arco aí Então a gente tem aqui todos os cards, né, que terão o X-Tremes Awakens, que já sabíamos também Tinha sido, enfim, puxado aí, né, pelo download de dados alguns dias E agora sim os detalhes sobre eles Então, como eu iniciei falando, são 9 cards Então a gente vai ter que ser um pouquinho mais dinâmico aqui pra poder comentar sobre cada um deles Então alguns a gente vai dar mais foco, né, outros vão passar aí mais, né, mais rápido, mais batido Pra também não ficar uma parada gigantesca Então já pra iniciar nesse contexto Começar pelo LR, né, que era um dos mais aguardados, né, até porque estava ali na... Naquela eleição, né, naquela votação entre ele e o Goku God LR O Goku acabou ganhando Recebeu o X-M's Awakens primeiro Mas a gente já imaginava que chegaria o momento desse cara Até porque a gente está falando de um card de 2018 Abril de 2018 Então já vai aí pra 5 anos que foi lançado Então qual que é o cenário? Leader Skill, né, dele STR, né, no caso Super STR Foi pra 4 de Ki e 120% de ataque, defesa e vida E o X-M's TR, 3 de Ki, 90% No Super Ataque, ele tem aumento de ataque e defesa nos dois Tá, é... só que aqui no 12 de Ki Com aumento de ataque e defesa por um turno, né, Colossal Damage Recuperando 10% da vida No Ultra, o grande aumento de ataque e defesa por um turno Com Mega Colossal Damage recuperando 15% da vida Então vai recuperar a vida demais É um... mais de um boot disfarçado, né, esse card do Bills Porque tem esse fator aí É muito... muito forte de recuperação de vida E na passiva vem da seguinte forma Então traz 7 de Ki e 150% de ataque e defesa Ou seja, já resolvendo, de certa forma, o problema de Ki Que ele sempre possuiu É um card que tem apenas o Shocking Speed Como o Link de Ki primário, né, não sei se os outros... Ah... não, é isso mesmo Nem... nem com o nível 10 Isso muda Então o Shocking Speed, o único Link de Ki dele E aí ficava muito complicado, né, de você mandar o Ultra Super Ataque Então agora 7 de Ki Pra facilitar já essa conversa Aí chance média de crítico Já é direto, né, os 30% de chance de crítico Então muda um pouco, né, pra quem já investiu nele Muda um pouco a dinâmica aí do investimento Mas agora o adicional é óbvio Além de mais ataque e defesa em 70% e chance alta de evasiva Por 7 turnos após receber um ataque Então também, além do crítico, a evasiva que ele tem naturalmente Então aqui, após receber um ataque Por 7 turnos ele tem esse benefício E obviamente, após os 7 turnos O próximo ataque que ele receber Vai valer aí também por 7 turnos Então é um ciclo aí que vai sendo criado E finaliza lançando um super ataque adicional Se a vida estiver 70% ou abaixo Ao atacar, tá? Isso uma vez por turno Olha que legal, não é nem uma vez pela batalha Uma vez por turno Então ele tem crítico, adicional e evasiva Tudo aí na sua passiva Agora com o Exims Awakened Então, bem legal Se você mantiver a vida abaixo de 70% Você vai gerar esse adicional Na próxima vez que ele aparecer Vai gerar mais um adicional também Se bem que vai ser meio difícil Porque ele vai recuperar a vida, né? Então, a não ser que você recupere a vida Apanhe no turno seguinte E aí quando ele voltar Você esteja de novo abaixo de 70% da vida Então, é isso Aqui os links dele Vai funcionar, óbvio, com outros cards do Whis Do Bills Alguns Goku God Alguns cards assim Bram of Gods, né? Por exemplo Alguns cards que tem o Shock and Speed Que tem o Godly Power Algo nessa base aí Fora de Bills e Whis Vai ficar na onda ali De 3 links Por aí As categorias não são muitas Mas dá pra aproveitar também Bond of Master Disciple Possível em bonde E o próprio Run of Gods, é claro Beleza? Então, aqui, ó Calculo adicional Gerando mais de 30% De ataque e defesa por 7 turnos Após ser atacado Então, é isso Acho que o principal Que era a questão De que foi resolvido Deram, obviamente Mais valores pra ele Porque era necessário Era ridículo 80% de ataque E mais 60% Então, não tinha muita base Aumentaram a recuperação de vida Enfim Aprimoraram os valores Que tinham pra serem aprimorados E deram as habilidades De crítico adicional E evasiva Tudo aí pra ele Então, acho que valeu Tá? Acho que ficou bacana E pelo menos vai ser útil Novamente Certo? Então, acho que é esse O lance Claro que Nossa, vai ser um baita Card defensivo Não, não é Mas É... Dá pra Dá pra tirar uma onda aí Alguma coisa assim E vamos falar agora De Goku God Tá? Pelo que eu vi Esse STR tá o bicho Então, vamos conferir aqui A situação dele Então, líder skill A gente não vai nem se importar Super ataque Supreme damage Com a mente de ataque e defesa 50% Por 3 turnos Então, uma espécie de stack De ataque e defesa Mais aí Por 3 turnos Na passiva Ele vem com 2 Giki Ataque e defesa Mais 120% Mais ataque e defesa 80% Ao realizar o super ataque Lança um ataque Adicional Que tem uma chance média De ser super ataque Com a vida 59% Ou acima Chance aí também De 30% Além de mais Ataque e defesa Em 10% Por ataque realizado Indo até 50% Redução de dano recebido Em 6% Indo até 30% Por cada ataque recebido Então, ataque realizado Ganha ataque e defesa Ataque recebido Ganha redução De dano Redução de dano Aliado com O aumento que ele vai ter De ataque e defesa No super ataque Por 3 turnos Enfim Cardzinho aí De slot 2 Tranquilo Talvez quando você Complete A passiva dele Possa ser um card De slot 1 Quem sabe Vai depender Da dinâmica Do evento E de quanto De defesa Você vai conseguir gerar Com ele Os links também São ótimos Só o The First Awakened Que é o mais esquisitão Que acaba matando Prepare for Battle Que ele tinha Antes do Ocan Awakened Então ganhou o First Battle E perdeu Prepare for Battle Mas tem o Shocking Speed O Ovena Flash E tem também Dois de Kill Que é importante Porque aí Meio que Acaba com esse problema De ele ficar perdido Ali no time Com cards Que não tenham Esses links E claro O Godly Power E o All Gods Que é uma combinação Que eu gosto muito Desses cards aí Deuses Super Saiyan Blue Coisa assim Bom Categorias Também é uma festa Não vou me estender Aqui muito nelas Mas a gente consegue Fazer um paralelo Com o Dokkan Fest Agora O God Dokkan Fest Que se mostrou aí Notável Na questão das categorias Aqui não tem especificação Mais claro Esses valores Acabam gerando Um impacto mais interessante Para ele Então acredito que De todos esses Tirando ali o LR Ele possa ser Um dos principais Se não O principal Certo? Então porque Com essa Redução de dano Enfim Esses fatores aí Que eu pontuei A sua defesa E tal Ele pode desqualificar Aí muito bem Agora outro Que parece que Desapontou um pouco A turma Foi o AGL O Goku God AGL Então ele tem Um grande aumento De ataque Um grande aumento Um grande stack De ataque E supreme damage Defesa Nada Aí a passiva Aqui é muito parecida 2G Ki Também 120% Ataque e defesa Mais 80% No super ataque Lança ataque adicional Que tem chance média Do super ataque Com a vida 59% ou mais E aí A parte final aqui Que muda Mais ataque e defesa Por ataque realizado Em 10% Até 50% E chance de crítico Em 6% Por ataque recebido Até 30% Então também Investimento que Naturalmente Todo mundo fez nele Do crítico Foi pro espaço Porque agora Ele já tem crítico Também na passiva Aí beleza Aqui as categorias Ele tem o diferencial Que ele é do torneio Então com o Dokkan Awaken Ele ganhou a categoria Do torneio do poder Então acaba entrando Nessa vibe aí Também Do universo 7 Os links dele Também são ótimos Tem o Kamehameha Ao invés do The First Awakened Então diríamos Mais normal A sua estrutura de links Várias outras Categorias aqui Que ele participa Mas a questão de defesa Ficou muito complicada Porque Se falamos ali Sobre o STR Que ele tem o stack Por 3 turnos Pelo menos De defesa No super ataque Recebe redução de dano Ganha redução de dano Recebido Por ataque Aí que ele sofre E esse daqui Não tem esse aspecto Ele acaba Não tendo Esse foco E complica um pouco Viu algumas pessoas Se lamentando Porque ele Seria uma ótima Ajuda Um ótimo auxílio Para o Goku Blue O Kaioken STR Que teve Eximus Awakened No aniversário E vai ter No global Também Quando for o momento Então Por justamente Participar Do torno do poder E por ser Ainda mais Um card Do universo 7 O Kaioken Blue Precisa de aliados No universo 7 Para lançar A sua Active Skill Então O pessoal Viu com Um certo Desaponto Né Esse Essa ausência De defesa Né Enfim Esse pé no freio Que eles tiveram Com o Eximus Awakened Dele O Kaioken Blue Ficou muito bruto Não sei Se talvez Ele possa Segurar a onda Sozinho Né Você Tentar segurar A bronca Com ele Para que não Fique muito Nas costas Desse Goku AGL Enfim Vai Vai depender Aí do Do teste Eu também Não usei O Kaioken Blue Com o Maximus Awakened Então É Não dá nem Para discutir Muito sobre isso Mas Que eles vão Linkar bem Eles vão Agora Se esse cara Vai funcionar bem Pode ser Outra Outra conversa Mas É Ficou Um pouco Claro sim Que É Segurar a mão Aí Justamente No aspecto Defensivo Que Né É o principal Aí do jogo E para fechar Essa parte Aqui Né Porque eles foram Divididos em Eventos Né São 3 Eventos Então Esse daqui São baseados No use Battle Do instinto Superior Que já existe Então Para fechar Aqui com Esse Goku Blue Que eu acho Que ficou bem Legal também Então vale a pena Aqui o destaque O super O super O super ataque O super ataque A média De ataque e defesa Por um turno Supreme Damage Mais normal Impossível Né Aí 3G Ki E 150% De ataque e defesa Na passiva Além de mais Ataque e defesa 50% No super ataque Mais ataque e defesa Ações de crítico E Como é que é Chance média De super ataque Adicional Quando a vida Tiver 50% Ou acima Ou seja 30% De ataque Defesa E chance de crítico E também de chance De super ataque Adicional Chance média Só que a chance média Também é 30% Então Poderia simplificar Um pouco Mas para manter O costume O hábito Do jogo A formalidade Então aqui Chance média De super ataque Adicional Com a vida 50% Ou acima Mas em resumo Todos esses atributos São em 30% Aí para ele E finaliza Com mais ataque e defesa Em 70% E chance de crítico Em mais 20% Ao enfrentar Dois ou mais Inimigos Então Beleza Você sabe que ele tem Esse Esse bônus Esse benefício Contra vários adversários E Beleza Mas fora isso Eu acho que ele consegue Se defender muito bem Com o que ele tem Naturalmente Ao enfrentar apenas Um adversário Então Bacana Vários valores Chances de crítico E de adicional Que é interessante Eu acho que é um card Que eu nem investi Até hoje Porque ele normal Era muito Nada a ver Ataque e defesa 90% Nada aqui no super ataque Adicional de ataque A enfrentar dois ou mais inimigos Então Esquece né Aí acabei nem mexendo Então agora Dá para Dá para investir nele Como ele tem o crítico Então o adicional Pode ser o caminho Para auxiliar também Com a chance média Que ele vai ter Na passiva De links Traz uma estrutura Normalzinha Só que Muda um pouco De outros Goku Blue Porque ele tem O Sailine Tem o Sailor Race Water Gods Beleza Então pode ser aproveitado Nesse quesito aí Também Com outros Vegetable É com Enfim Fusões Coisa do tipo Tá Nessas várias Categorias Que ele participa É do arco Ali do Do Tranks Então tem Feature Saga Tem Time Travelers E Enfim Toda Toda essa onda Aí para ele Então Goku Blue Também bacana Nem Nem um absurdo Mas Acho que dá para Aproveitar De repente Num Battle Road Situações que você tenha Mais adversários Acho que pode ser Uma escolha mais certeira Aí para ele Bom E como o Ikea Não atualizou ainda As informações Em relação aos últimos Cinco cards Vamos aqui pelo Twitter Tá Graças a tradução Do Minato Então Para falar Do Goku God Int A gente tem o seguinte Cenário É Bom A líder esquerda A gente passa O super ataque Grande aumento de defesa Por um turno Supreme damage Dozendo de defesa Do inimigo Na passiva Ataque e defesa 180% E quando a vida Tivesse 50% Ou acima Ao começo do turno Chance alta De realizar Dois ataques Adicionais E Esses ataques Adicionais Podem gerar Aí 20% De ataque e defesa Por ataque realizado Ainda até 100% Então vai auxiliar Essa passiva E aqui Essa parte final Achei um pouco confusa Toda vez que esse card Realizar 3 ataques Durante a batalha Os ataques Se tornam efetivos Contra todos os tipos No próximo turno Para o próximo turno De qualquer forma Ele vai com esses ataques Gerando mais ataque e defesa E ainda Tendo essa possibilidade Do ataque Efetivo Eu acho que Acabando é sendo Uma coisa muito relevante Sabe Ter esse Enfim O ataque efetivo Sempre ajuda Mas Da forma como Foi desenhado Aqui Sei lá Acho que vai No dano Vamos indo E tá valendo Os links dele Ele traz de diferente O Cell Inage E o Shattered The Limit Ele não tem o First Battle E o restante É normal aí Kamehameha E o conjunto aí Shocking Speed O Vila Flash E Godly Power Ele não tem o Warrior Gods Também por sua vez Tá E categorias Fica naquela Naquela vibe Ali também Mas Acho que ficou claro Que desses Goku God O STR Acabou sendo O de mais destaque Outro aqui também Que vale o comentário E que eu tava Até um pouco Interessado assim O Vestido e Bulma Tá Vestido e o Super Saiyan 2 e Bulma E vem da seguinte forma Ele traz aqui É Olha Esse aqui até que não é tão ruim 100% E 3 de aqui Pra classe super Pode ser um Alternativo aí Virtual Doca Mas o que interessa O Super Ataque Grande momento de ataque Por um turno Supreme Damage E selando o Super Ataque Do inimigo Acho que ele não tinha Essa habilidade antes Sela o Super Ataque Do inimigo É Não tinha não Tá legal Aí na passiva Ganha 1 de Ki E mais ataque e defesa Em 122% Mais 1 de Ki E defesa Em 122% Com chance alta De crítico Quando houver Outro aliado Vesta Family Atacando no mesmo turno Outro card Que não seja ele Mais defesa Em 80% Por 4 turnos Após receber um ataque E o dano recebido De ataques normais Ele reduz Em 40% E Countera Ele tem o counter Assim como os cards Do Vedito Por exemplo Você que não lembra Ou não sabe Esse é um card Muito único Aí do Vedita Porque ele possui O counter É E tem a transformação Também pro modo Fúria É claro Não encosta na minha Bulma É coisa assim Então De Lynx Ele traz De diferente Tem o Berserker Ele tem o Shattery Limit Mas o restante Na mesma onda Ali dos cards Do Vedita Até alguns cards Do Tranks Também Com o Prod Tranks Kid Por exemplo Tem esse link E por aí vai Categorias é extremamente Limitado Por conta da Bulma Então O Vedita Family Tem o Bond of Parent and Child Que é uma boa Você pode utilizar ele Com o Vedita Tranks Super Heroes Também Olha lá Então Beleza É E na transformação Ele recebeu Uma passiva Também Tá Ele tem Um Diki E mais ataque Em 122% No modo Fúria O Raid Vegeta Como a gente Tá vendo aqui Além de no super ataque Ele tem um grande aumento De ataque Temporariamente Com o Supreme Damage Reduzindo a defesa Do inimigo Não entendi a simbologia Do 122% Tá Deve ter alguma coisa Dos números aí Da pronúncia E tal Mas realmente Não sei Se você souber Comente aí Até porque Tá Tá bem notório Aqui né Ataque defesa Mais defesa Também 122% E Legal Agora uma coisa Que eu quero aproveitar Pra destacar Sobre esse Vedita É que finalmente O Mad Vedita LR Vai ter a parte Da passiva dele Que inclui a Bulma Ativa Porque ele recebe 2 Diki Reduz o dano recebido De 20% Quando haver um aliado Que incluiu o nome Bulma No time Não precisa nem estar Na rotação No time Mas na rotação Também vai ser uma boa Porque eles vão ter Links em comum né Super 100 Não reparei se ele tem O Sam Não, não tem o Sam O Race Mas Super 100 Row Lineage Shattered Limit Vão funcionar aí Entre eles Então bastante Ki Então vai ajudar Legal Aqui o Mad Vedita Finalmente Tendo essa parte Da passiva Aí Ativa O Ex-Mizal Que chegou Olha só Em agosto De 21 Então Agora vai poder Ser aproveitado Esse lado Aí dele Que é importante né Redução de dano recebido Mais um pouquinho De Ki É bem legal Aí uma coisa Também pra destacar É ele selando Super ataque né O evento permitindo Obviamente Que aí dá mais segurança Pra ele Counterar os ataques né Porque vão ser Ataques normais Vai defender bem E vai gerar o counter Então né No caso mais prático Aí de Battle Road Né Ex-M Battle Road Você pode Selar o super ataque Do cara que vai atacar Depois Né E ter a certeza De que ele vai Poder defender Né E counterar Aqueles ataques Então bem legal Mesmo que seja com desvantagem né Ele vai reduzir o dano recebido Então se for um cara O card AGL Também vai Vai ficar mais tranquilo Tá E ao ele ser atacado Você é mais defesa Enfim É Tem essa chance alta De crítico Também que é legal né Ainda mais pra um card Que tem o O counter Então muito muito bacana Gostei desse Ex-Mizzle Weekend dele Achei Achei bem legal É Qual que é a condição Aqui na verdade Pra 30% ou menos De vida Talvez eles possam mexer Quem sabe hein Fazer que nem o Cell Int né 40% Vamo ver Vamo lá então Pra encerrar A gente tem o Bills Int Também recebendo Ex-Mizzle Weekend Acho que é o único card Do Bills que faltava né Tem um lá do torneio Mas Né Nos cards normais Vamos dizer assim De Summon né Seria esse Então Ele é um Nuk Leader Tá O tipo Int Tem mais ataque Em 35% Por Orb Int Obtido Então Pode ser uma alternativa É Supreme Damage No Super Attack Comando de Defesa 50% Por 6 turnos Ah legal É Ataque Defesa Em 150% No Super Attack Ataque mais 30% E na terra 150 Por cada ataque realizado É Quando houver um aliado Bond of Master and Disciple É Além desse card né Naquele turno Ele ganha um Diki É Ataque adicional Que tem uma chance alta De ser um Super Attack E ataque efetivo Contra todos os tipos Quando o inimigo estiver Com ataque Defesa reduzido Selado Ou Estunado Então A abordagem é bem simples Aqui pra ele né Card De slot 2 ou 3 Porque ele recebe bônus Ao atacar Ao realizar o Super Attack Um pouquinho complicado Pra hoje em dia né Se não soltar o Super Attack Você tá na roça Mas Recebe mais ataque aí Por ataque realizado Tem mais Ki Ataque adicional Chance alta do Super Attack Beleza Beleza Tá Nada demais Sinceramente Nada demais Tá Ele tem o Shatter and Limit Não tem o First Battle E é isso Acho que Não vai Não vai ter muita Muita pompa aí pra ele não O Whis Aqui Esse é o Wint Então a gente Vem da seguinte forma Aumento de defesa Por um turno Supreme Damage Reduzindo o ataque Ataque e defesa 120% Na passiva Todos os aliados 3 de Ki E ataque e defesa 30% Olha Legal O suporte Pra galera Do Room of Gods Mais 10% De ataque e defesa E chance de crítico Também 10% Ó Então a turma do Room Vai ter 40% De ataque e defesa E também Ó Bond of Master and Disciple 10% De ataque e defesa E chance de crítico Também 10% Além de ataque e defesa Em 60% Por aliado Room of Gods Além dele Atacando no mesmo turno Chance de evasiva Em 25% Por aliado Bond of Master and Disciple Além dele Atacando no mesmo turno Legal velho Gostei desse carizinho do Whis Bom suporte Tem um valorzinho aqui Já pra se segurar É Vai ajudar a galera Do Realm E Bond of Master and Disciple Ou seja Cards que forem das duas categorias Vão receber um aumento Muito grande Ele se fortalece Por aliado Realme Naquele turno Então se você tiver Num time propriamente desse Pode ajudar Bond of Master and Disciple Dá chance de evasiva Pra ele O que Por ser um car De suporte Né Dessa base aí Relativamente frágil É interessante Então ele pode ter 50% de evasiva Uau Gostei velho Gostei do card do Whis Os links também Não ajudam muito Né Tem o Shock and Speed Godly Power Shattered Limit E só Com o Beals Pode ter alguns outros E categorias Além das duas Que ele suporta Né Sibling Bond Space Traveler Warriors Pô Mas interessante velho Uma boa escolha Para o Realme Que é um time Que eu particularmente Não uso há muito tempo Gostei do Whis Int E o Tech Aqui ó Só pra ilustrar Whis Tech Eu lembro que ele era Mais de enfraquecer De causar debuff E tal Aumento de ataque Por um turno O Supreme Damage Reduzindo Ataque do inimigo Aí o Whis Também O Int Reduz Também Ataque do inimigo Também na passiva Ataque de defesa 120% Olha lá Enfraquece o inimigo Atacado em 20% Ataque de defesa E grande chance Se adicionar Mais ataque e defesa Em 60% Por aliado Realme Além dele Atacando naquele turno Também mesmo valor Por aliado Bond of Master Inciple Atacando naquele turno Além dele Então Pode ganhar Aí 240% De ataque e defesa Se os aliados Daquele turno Foram Realme E Bond of Master Inciple Com mais 120 360% De ataque e defesa Os links Aqui são os mesmos Categorias também Certo Pô, mas gostei Gostei do Whis Int Bacana Tá E pra realmente Finalizar agora sim Os valores Tá Os stats Que eles possuem Com Exims Awaken Então Vamos pelos principais O STR Do Goku God A vida altíssima Caramba 19.000 Quase 20.000 Ataque 16.500 Defesa 9.100 Então Justamente pra equilibrar O cara que tem Bastante defesa 9.100 O cara que não tem Nada de defesa 12.600 Imagina se Se aqui tivesse 12.000 Eita Nós Então Aqui ele tem 15.800 De ataque De ataque A vida bem menos O blue STR 16.000 De ataque E 10.600 De defesa Legal O int 16.000 De ataque 10.000 De defesa O Vegeta 16.000 De ataque 11.000 De defesa Legal Valor de 11.000 Dá pra puxar até 12.000 Com skill orb O biose 15.600 11.000 De defesa E aqui O suiz 15.300 De ataque 12.000 De defesa E aqui 15.000 De ataque 11.000 De defesa Beleza Então É isso Bastante papo Aqui sobre Esses X-Times Awakens Mas a gente Coloca o STR Facilmente Aqui No topo Esse Goku Eu gostei Se você for Aproveitar Com vários Adversários Vegeta Também Muito legal Vem na Cola Eu venho Junto Com o God STR Em qualidade Me surpreendeu O Ease Int Uma ótima Alternativa O STR O LR STR Achei que ficou bacana Nenhum absurdo A gente já viu Exims Awakens melhores Mas Acho que dá pra Dá pra considerar E os demais Nada demais Esse Esse Bills aqui Irrelevante Whis Int Também Nada demais Só pra enfraquecer Os caras E tal Poder stunar Pode ser aí Caso você queira aproveitar No Battle Road Coisa assim O Goku God Int Também Já não gostava Muito Por não ter First Barrel E tal Por não ter Os links Mais normais Também Não é grande coisa Então vai ser engolido Pelo STR E é isso Legal Então O Vegeta O Vegeta E Bulma E o God STR Já valeram A brincadeira Então comente o que você achou Foi bem extensa aqui a parada Mas Enfim Tem que comentar aqui Acabo me empolgando Trazendo Outros Aspectos Aí Inserindo Algum Algumas opiniões Então Tem que ser assim mesmo Não tem jeito Mas espero que tenham gostado E como eu falei Comente aí Qual que você achou mais interessante Qual que decepcionou Se eu esperava mais de algum Ou de outro Se ficou ali no ponto Se te surpreendeu Enfim Algo do tipo Mas eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Também se gostarem Não se esqueça de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Tesou Ficando por aqui Falou E até a próxima